...e alguém me mandou. Agora eu solicitei, eu recebo no telefone. Que legal. Tá. Então se terminarmos isto, aí nós já, esse que tá voltando a terminar também, né? Então ela que começa aqui. Assim termina, é pra dar dois metros e... Você põe lá em cima. Dois metros não, cinco metros do outro. Então tá, foi aqui o que eu preciso e tá sobrando...